Bianca Rinaldi emociona com homenagem para Caio Junqueira, falecido há 4 anos. Bianca Rinaldi usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 23, para homenagear Caio Junqueira, que faleceu após um sofrer um acidente de carro. Ela começou seu texto ressaltando as lembranças que tem do ator. Há exatos 4 anos, 23 de janeiro se tornou o dia no qual celebraremos sempre a arte dele, que, com um sorriso largo no rosto, foi capaz de cativar milhares de pessoas, mesmo com uma passagem tão curta que teve aqui na Terra. Cada um de nós ganha a vida com um propósito e temos a certeza que o seu propósito, Caio, foi trazer luz para uma profissão que pode não ser nada glamurosa às vezes. Foi rápida demais a sua missão. Mas tão intensa quanto todo o amor que sempre colocou em seus personagens. Ela finalizou a publicação direcionada a Caio lembrando que os 42 anos de vida do ator foram repletos de amor, alegria e arte. Não se pode apagar os registros daqueles que guardam o seu sorriso na memória. A morte não é para sempre, não é o fim. Dizer adeus foi apenas uma maneira de dizer que sentiremos a sua falta até nos encontrarmos de novo. Obrigado por assistir até aqui, se puder deixe seu like para ajudar o canal, um forte abraço e até a próxima.